A maior black de farmácia do Brasil está turbinada. Além de você economizar com as melhores promoções, você concorre a mais de 1 milhão em prêmios. Gente, tem produtos com até 65% de desconto. Essa é a Black Friday PagMenos Modo Turbo, que você não pode perder. E ela vem turbinada por causa da promoção 40 Anos PagMenos, que te dá a chance de levar pra casa muitos prêmios. São três carros zero quilômetro, mais de 140 prêmios na hora, todos os dias. 20 mil reais toda semana, 40 mil reais todo mês. É bom demais! Pra participar, é muito fácil. A cada 90 reais em compras de não medicamento, você conquista quatro chances de ganhar. Depois, é só ativar a promoção pelo site e jogar na roleta da sorte. A cada compra de 90 reais, você concorre a um prêmio na hora, um prêmio semanal, um prêmio mensal e ao prêmio especial. Um carro zero quilômetro. E olha só essa dica! Se comprar pelo site ou pelo app, você ganha números da sorte em dobro. O mesmo vale para compras de produtos exclusivos da PagMenos. Ou seja, você ganha oito chances a cada 90 reais em compras. Participe! Aproveite no site, no app e na loja, comprando como quiser e recebendo como preferir. Uma Black dessas é saúde e economia. Tem descontos e apertas, pipocando todo dia. PagMenos, a maior Black de farmácia do Brasil, turbinou!